Pessoal, eu estou aqui para adotar um super animalzinho abandonado Coloque nos comentários se você gostaria de ajudar um cãozinho ou um gatinho de rua Ai meu Deus, eu fico com muita pena deles Então deixa seu like e se inscreva no canal se você gosta de animaizinhos Uau! Mais um vídeo foi postado, no canal foi liberado Se inscreva no canal e deixe o like bem legal Uau! Pitching Box! Oi pessoal, tudo bom? É o seguinte, hoje estamos aqui para mais um vídeo do jogo da massinha aqui no canal Isso mesmo, meus amores! Só que dessa vez eu não estou sozinho Porque eu trouxe comigo o meu amigo lagartixoca! Uuuh gente, como é que vocês estão? Legal! Ele está caipira, hoje é sua! Uuuh, hoje é sua! Então vamos dançar uma música caipira! Porta! A carne do carneiro! Tô inspirando o meu amigo menino gato! Ah, isso mesmo! Ai, mas eu nem falo porta, tá? O que? Fala porta sim! Ai, a menininha é porta! É porta! Não, é porta! Mas tudo bem! Ah, meus amores! Gente, como é que vocês falam? Porta ou porta? É, coloca aqui nos comentários também porque aqui tem uma porta na nossa frente Ah! Então o desafio vai ser muito bacana A porta A porta Abre! É um desafio muito legal porque a gente tem que escapar desse lugar pra não ser engolido pelos primos do lagartixo que são os ET meio Ó, tu conseguiu abrir sozinho, que milagre! Deus te abençoe Tu acha mesmo que eu não consigo? Eu acho Amiga, aqui tem uma seta indicando pra gente entrar nessa floresta Mas eu não sei se é uma boa ideia Vamos embora! Vamos embora mesmo, né? Tá quase caindo lá Só isso Acho que tu foi embora Ó que árvore linda! Vamos abraçar as árvores Coloca nos comentários se você preserva os planetas Na verdade o planeta Eu não preservo não Ai, Amiga, eu preservo Licença que eu preciso de uma ajudinha Não, não, não Tu não vai mesmo Mas tu não vai apoiar de mim mesmo Eu me recuso Eu tenho um cara de quê? De apoio? De apoio Não sei Mas não precisa se apoiar em mim Porque hoje eu não vou ser apoio coisa nenhuma Tchau Ai! Que susto! Aqui tinha um buracão Quase que eu fui engolido É o quê, Amiga? Quase que eu fui engolido pelo super buraco da morte Ai, calma O buraco da morte já foi afoçado Ai, que legal, Amiga, que tem um trator Eu quero mexer no trator Eu não sei o que eu tenho que fazer Eu acho que tem que virar pra lá Amiga, eu vou subir É porque tá difícil aqui Calma aí, Amiga, pronto Ui Para Brigadinho Tá difícil aí, Amiga? Tô precisando de uma ajuda, é? Samba pra esquecer a dor Ai! Tô tendo dificuldades Dificuldades perigosas Ai, eu que tô tendo dificuldade aqui Não, mas isso a gente já sabe, Amiga Pela demora Pela demora eu vou te dizer Ai, deixa eu dar reset, né? O que aí? É, isso já vem pra cá, né? Melhor Realmente Oi, cabeça de abutre Tudo bom? Não, eu não sou cab... O que é abutre, Amiga? É um urubu Eu vou procurar no mundo o que é abutre Tu vai ver É bem parecido contigo Coloca ali no fogo Amiga, horrível Eu não tenho essa cabeça É, um pouquinho pior Minha cabeça é redonda É um pouquinho pior A minha, a tua Só o nariz que é igual O nariz a gente não pode negar Eu brincando, também não é igual, não Não, é só semelhante O meu é pior Ai, Amiga Ai, não vou negar Ai, Amiga Não vou negar Porque, olha Não dá pra te apoiar Amigo, tu tem que falar Não, claro que não, meu amigo Claro que não Não, mas Amiga Eu estaria mentindo E pecar é feio Jesus Ai, Amiga Que cruz Jesus E tá assim Não pegue ao Senhor Te odeio Amiga, te odeio No fundo do meu coração Não, Amiga Tu gosta muito de mim Pode falar O ódio tá cheio Não, ódio é uma coisa que não deve ser usada Ui, aqui tem espinha Mas pra tu tem que usar, querido Porque, olha Não, assim Não fala assim comigo Que eu sou um bebê Só se for aqueles bebês feios Não, eu sou um anjo Ui Decaí Com essa tua beleza Minha mãe sempre dizia Que eu sou o anjo da mamãe Mimi Oi, Mimi Me ajuda Ai, caramba Eu tava tentando não encostar nos espinhos Mas não dá Nos espinhos Inspinho Eu não sabia que pronunciava assim É, assim mesmo Algum problema Tá com problemas Não, claro que não Seu hiprócta Seu hiprócta Ai, gente Isso pegou agora Eu sou um hiprócta Eu sei que tem um hiprócta Tu não sabe o que tu faz Ai, tu não sabe mesmo o que fala Né Você faz as coisas erradas Ainda quer pedir pros outros Fazer certo É, vou te ver Só fala besteira Ô, eu tô te esperando aqui Mas sabe Eu acho que tu não vai conseguir Que tal você vir para o check punch Ami Eu vou torcendo pra você Vai, lagarto Vai, lagarto Boa, lagarto Churulagarto Ami, você não vai conseguir Calma aí, Ami Para Cruz Isso é chato É que eu sou realista Tá bom Não quero É que eu não quero conseguir Não é porque eu não vou Tá bom Eu tô cansadinho Minha perna tá doendo Ah, cansadinho A perna tá doendo Eu conheço essa história E não é de hoje É, sim Tá, menino gato Não Não, ela Eu acho que eu vou dar um apelido pra você Ai, não Que medo Jesus amado Posso? Não pode Que é feio dar apelidos O seu nome vai ser Mingau Ah O seu nome vai ser Que nem Não, não Que nem fala Porque tu é feio Não É ridículo Tu vai fazer um apelido muito feio Eu vou te chamar de Mussilão O que que tem a ver com o Mussilão? Ai, é que tu disse que eu me chamo de Mingau Eu vou te chamar de Mussilão Mussilão É por causa do gato da Magali Lá de Turma da Mônica O gato da Magali Gato, é O gato é uma galheira Mingau Ai, que legal, Ami Nossa, muito divertido Tu não sabia disso? Eu não sabia Aham, sabia Mas a Turma da Mônica pode me contratar Se quiser Eu posso ser o gatinho Mingau Claro Ai, Ami, por favor Participação especial, né Ami? Ai, sim É porque eu gosto de fazer vozes Por favor, gente Vocês tem que chamar todas as empresas pra mim Gente, vocês conhecem a Turma da Mônica? Eu sei que eu adoro o GMS O GMS é muito legal Mas Turma da Mônica também Ui, gente Tem os cachorros da Marilu e vocês estão gritando aqui Vocês acreditam em isso? Coloca se vocês têm algum animal de estimação aqui nos comentários Eu tenho Eu tenho um jabuti Eu tenho um amigo lá Mas meus peixinhos morreram Meus peixes morreram Meu amigo Mingau Gente, meus peixes morreram Seus peixes? É que eu tinha vários peixes Aí eles morreram Foi um atrás do outro Por que que eles morreram? Eu não sei Acho que pegaram doença Ah, elas me contaram a verdade Um pegou doença do outro Ai, Ami, não fica triste Às vezes algumas coisas são necessárias Mas eu não tô triste Ai, Ami Ai, brincadeira, gente Eu fiquei muito O que que tu disse? Eu disse que eu não tô triste Brincadeira, gente Eu fiquei muito triste, sim Gente, ele falou rindo pra mim Quando os peixes dele morreram Mentira que tu botou um camarão pra morrer E tu não falou nada Não, eu falei assim Amigo, eu tô triste Meus coisos Mentira que tu riu um monte Tu falou rindo pra mim Não, mas eu falei rindo Porque eu tava rindo a situação Não dos peixes Ai, eu também Porque eu rindo a situação Gente, por que ficou só o vinho? O bigode nunca amarrou Ai, Ami O resto foi comido Engolido Tu é horrível Tiro o acará Tadinho Ai, Ami Eram dois Ele comeu os dois, Ami Tu acredita? Ai, tadinhos Ami, dá uma ajudinha aqui Espera, Ami Pode deixar Não, Ami Eu me recusou Pode me ajudar Vem cá agora Porque eu não tô pra brincadeira Tem um cara de quê? Claro, Ami Pode ficar tranquilo Vai ali Vai ali, Ami Te dou uma ajuda Vai 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 Vem Amigo, se a gente fizer isso aqui não ajuda não? Pera aí, não Pera aí O que você tá falando, Ami? Eu não tô entendendo Tô falando de você Passando a minha perna Ai, eu passei embaixo da tua perna? Ami, por favor Isso não é legal Que susto Ai, Ami Mas eu te salvei de uma tão grande Que tu não sabe O que te esperava Ai, não consigo, Ami Passar Ai, Ami Mas eu te salvei de uma tão grande Ai, Ami Mas eu te odeio tanto Corria risco de vida Foi por isso que eu não deixei tu morrer Amigo, não dá pra passar, eu acho, sozinho Vem pro Check Punch, Ami Ai, gente Resvida Como é que eu sinto nesse jogo? Ai, Ami Mas tu tentou fazer a mesma coisa comigo Mas eu ia voltar, Bo Não, tu não ia Foi porque tu morreu Tu não viu que tinha um buraco ali Tu sabe que a nossa amizade é sincera Não, eu também Mas eu ia voltar Não, Ami Tu sabe que a gente é sincera um com o outro, né? Não vamos mentir Não Eu não digo que eu não faria isso Mas eu fiz Não fez Mas porque é assim Não foi uma coisa Não, eu caí, beleza Não foi uma opção tua Foi necessidade Não, foi sim, Ami Eu tava suando Não, Ami Foi necessidade A gente conhece quando é necessidade Amigo, o rato é amigo do gato É, é mesmo Mas o lagartixa do gato Isso quer dizer que eu só tenho um amigo Não, porque tu não é um rato Ai, Ami, não dá de grudar na parede Como é que a gente vai pra lá? Amigo, o que a gente tem que fazer? Tem que passar pro outro lado, né? Mas como? Boa pergunta Não pode grudar na parede? Não dá de grudar nessa parede Não sei É isso que tu disse? É Não dá de grudar na parede, Ami Eu acho que tu vai ter que me dar uma ajuda Não é mesmo? Eu acho que tu vai ter que dar só uma ajudinha pra mim Mas é algo assim Ami Oi Ami, é que você não quer dar uma ajuda Ami Oi, Ami, você não gosta de dar ajuda? Ai, Ami, eu adoro te ajudar Pera, 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 pera Relaxa, não, não vai Não, não segura, Ami Não segura Não, eu segurei a gente rapidinho Não, é sério, Ami, não segura Por favor É sério, Ami, eu demorei 5 anos pra fazer isso Tudo bem, Ami, pode ficar tranquilo É sério, por favor, larga Não, tudo bem, vai lá Larga Não, não vou É sério, por favor, larga isso Não, tudo bem, Ami Por favor, larga Tudo bem, Ami Para, Ami, me larga Cara, eu sou tão teu amigo que eu quero te abraçar e tu não quer deixar Me larga, Ami Dá um abraço, Ami É sério, por favor, eu tô me estressando contigo Sério? Ami, por favor Tá bom, Ami, agora eu vou fazer divertido Para, pode ir Me larga Ami, eu tenho muito ódio quando as pessoas ficam me agarrando Olha, Ami, por favor, eu não gosto de te agarrar Eu sei, mas larga Obrigado Poxa, eu tô aqui fazendo meu dano e meu carinho Ai, eu vou me jogar contigo Eu vou me jogar contigo Ami, pode ir lá, Ami, eu deixo Eu também Eu também, vou adorar Eu também vou adorar Vou adorar Me abençoar, Ami, que outra explicação não tem Mas o problema é subir Que agora minha mão não garra Relaxa, não Ami, eu nem devo te atrapalhar Você tava querendo colocar o ferro aí na minha cabeça Eu sei que tu não tá É isso que eu tô falando, Ami Imagina Atrapalhar tu nunca Você sabe que eu te amo, que eu sou teu melhor amigo Eu sei, Ami, relaxa A gente é uma amizade boa O lagartixo aqui é o teu amigão Eu sei, nós somos friends, amigos Tá? Ami Oi, fala Mas o que que tu acha? Eu acho que tu tem que ficar bem quieto Brincadeira, eu te adoro, Ami Muito, sabe? Não, o que tu me adora eu já sei Mas eu quero saber O que que é isso, Ami? Pessoal Caiu ali, eu fiquei com medo Calma aí, amores Que tá tendo um problema aqui Que eu preciso quebrar uma coisa Uma droga, droga É que eu preciso quebrar uma coisa aqui, amores Mas fiquem calmos Ai, meu Deus Adeus, pessoal Adeus Esse vídeo vai ficando por aqui Deixa o like, se inscreva no canal Deixa muito gostei, gente Se inscreva no canal Gostei, gostei, gostei Beijos, beijos Muitos beijos Tchau, amores Isso, olha Agora eu vou matar o lagartixo Uou Uou Tchau, amores Tchau, amores Tchau, amores Tchau, amores